E aí, Danda? E aí? Ô, minha filha, tu ainda ia levar esse creme ali pra mulher que amanhã mandou. Gostou da minha bolsa? Gostei. Acho que daqui um dia eu vou receber uma dessa, viu? Eu tô aqui, tô uma fechada com essa vida. Isso não é vida que eu levo, não. Que vida? Deus me livre. Esse negócio de pegar um homem casado, olha o que dá. Eu também tô nessa. Ele sabe, deu sozinha, ele lá com ela. E outra coisa, viu? Só me deu R$50 essa semana. Não deu nem pra pagar o estalão de luxo, tinha R$13. Cada um R$78. Ainda vou ter que juntar um dinheiro pra não tá fácil não. E eu que tô nesse ritmo, é a mesma coisa também, né? E olha essa suadeira, essa suadeira, o subaco. Fedendo, sem um desodorante em casa. Usando um perfume fuleirinho. Não sobrou R$10,50. Nada. Os de R$50 eu comprei umas coisas pra dentro de casa. Só deu pra dois açúcares, dois cafés. Imaginado, nem a tabela de ovo eu comprei. A vida tá difícil, minha filha. E aí, gente, como é que vocês estão? Esse povo é maravilhoso, viu? Essa mina aí, essa fala da vida dos outros. Isso é cobra, isso compra fiado, não paga. Isso marido dela bate tanto. É essa daí que põe tanto pau? Aham, o bairro dela só volta e manda ela dar porrada. E passar sorrindo. O Gacinha, mano, ó. Desde casa ou pau quebra. Desde casa ou pau quebra. Diz que vai até pra igreja ela. Ela vai pedir perdão a Deus pelas surras que ela anda tomando e não dá uma queixa dele. Só anda a sua lá de calça, a blusa grande. Se fosse eu, já tinha botado meu marido na cadeia, né? Se fosse eu, já tinha botado meu marido na cadeia ou se não, picado essa bolsa por cima da cara dele, ó. Mas essa bolsa aqui foi cara. Pouca de R$20.000, mas se eu picar na cara dele, não tem valor de cinco. Que esse bagaço na cara dele. Pra! Viu? Vou deixar ele me bater. Tudo bem que ele é casado, não é mesmo? Vixe, mas ele é um outro, ó. Na banguela, ó. Aquilo ali passa por cima de um gato. Deus me livre. Quem sabe não tá morto, não. Aquela habilitação dele foi comprada. É, ele passando por cima. Esses dias mesmo, a gente tinha um tadinho. Era tadinho. Foi ele. Eu vou dar uma queixa. Eu vou chamar a Luiz Amel pra ele. Viu que a habilitação dele foi comprada. Tu sabe, né? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza foi. Aquele homem não tirou, não. Aquele homem não comprou a habilitação. Quem é ele pra dirigir bem? Dirigir bem eu. A minha vida é a vida dos outros. Que eu dirijo a mim. Eu dirijo a vida dos outros. Que eu conto a tua vida toda em dois minutos. Não vê que é o que eu te ajudo? Olha a rua. Nem um chuveiro tem pra tomar um bom. Parada. No sol quente desse, né, minha filha? Todo mundo pra praia. Isso é um real no bolso. Isso é o que dá. A vida de quenga não é fácil, não. A vida de quenga. Acabar o povo diz. Ah, eu vou ser quenga. Vai ser pra tu ver como é a vida de quenga. Vida de quenga é esse engolito. Beira de esquina. Não sou quente, fedendo. Você é um real no bolso. Pedir dois reais a alama. E outra coisa que eu vou te contar, minha filha. Não tem não. Dentro de estante passou a outra. E o marido aqui de mão dada. Eu e eu tive que ficar quieto. Não posso falar nada, minha filha. Se ela quer a mulher dele. Se ele só me quer depois das doze. Depois das doze ele me ama. Abre a porta, eu entro pra dentro de casa e tudo. Depois das doze. Agora o dia todo é de mão dada com ela. Na porta de bata, eu mando todas. Viu? Quero saber disso não, minha filha. Pior coisa é a fita da quenga. A quenga sofre, viu? A quenga sofre, eu tenho sofrido. A roupa da esposa é mais cara do que a da mãe. Oh, Deus. Tu vai me tirar dessa vida, pai. Tu vai, Senhor. Tô certeza que Deus vai me tirar dessa vida. Tu quer arrumar um homem que me ama e que me queira. Viu? Um homem que multiplica minhas coisas. Que me ajude. Tu gosta dessa vida que tu vive? Um pouquinho. Mas é sofrimento, é sofrimento. O que é dos outros não é nosso. Não é não. E o pior de tudo não é nada. E o pior de tudo é essa vida. É a vida que eu pedi a Deus. E agora eu tô pedindo que Deus tire essa vida de mim. Mas foi eu que pedi essa vida a Deus. E quando eu tava lá trabalhando no mercado, eu recebendo cem reais pra você. Mano, diga, Deus, me tira dessa vida. Me bota numa vida de quenga. Mas eu não tenho essa vida de quenga, eu quero mais, minha filha. Você não tá dando muito dinheiro, não. Não tá dando dinheiro mais, não, minha filha. Não tá dando, não. É muita quenga pra competir. Eu te der só pra manter. Minha filha, o homem que eu pegava, ele só pegava eu. Mano, eu te digo, pela luz que tava no meio, só tinha eu. Hoje ele tinha umas dez. Então ele pega oitocentos reais lá na roça. Pra dividir pra dez moleque, conta aí. Essa semana ele só me deu cinquenta. Mas semana passada ele me deu, ainda só me conto, quinze conto. E eu tenho que aceitar calada. Mas sabe o que eu fiquei pensando? E se a gente tem mais de um homem, tem uns três, quatro, vai lutando cinquenta de um, vinte de outro, vinte de outro, quando vem, tá com salário. É mesmo. Entendeu? Eu vou pra feira, que eu já sabe o que vai ficar aí. Eu vou pra feira. Minha bolsa, mas a tua vale pra botar o meu e o teu dinheiro. Deixa eu pegar meu creme aqui, que aqui foi o outro que me deu de presente. Bora, minha filha? Deixa eu pegar meu creme aqui.